Esse daqui é um motocompressor residencial da Moto 1000. Exato, um motocompressor com 2 HP de capacidade, reservatório de 24 litros e 7,6 pés cúbicos por minuto. Então ele vai encher esse reservatório 7,6 litros por minuto a 116 libras. Ele também vem com o sistema liga e desliga, quando ele enche o reservatório ele desliga, automaticamente você vai usando o ar, quando chegar a uma pressão de 80 libras ele religa. Então você sempre trabalha entre 80 a 116 libras e você também tem aqui, você consegue controlar a pressão do equipamento por aqui mesmo, por esse sistema aqui. E aqui é a saída dele. Muito bom, e aí você usa para encher pneu, pintura, batear, você tem diversas, se eu for falar, é mais de mil utilidades que você faz com esse compressorzinho. Com certeza, e claro que você compra aqui na Dutra Máquinas.